Salvador, dá um palavrinho final aqui. Dou sim. Quero deixar meu grande abraço para essa paróquia bonita, para essa cidade de Mogi das Cruzes. Pedir que Deus abençoe vocês e que vocês se sintam honrados, porque é uma cidade linda, é um povo bonito. Temos aqui o padre Alessandro que faz esse trabalho de evangelização tão lindo através da música. E que vocês possam orar por nós, porque nós que temos uma missão como artistas, católicos e cristãos, precisamos muito da oração de vocês para que possamos continuar e vencer todas as batalhas. Deus abençoe vocês. Tchau, 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 um beijo. Tchau, 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 tchau.